O avanço do novo coronavírus fez o governo mudar a campanha de vacinação contra a gripe aqui no país. Em São Paulo, onde foi identificado o primeiro caso da doença no Brasil, o ministro da Saúde disse hoje que a campanha foi antecipada em 23 dias para facilitar a identificação de possíveis casos do novo coronavírus. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai ser antecipada de abril para o dia 23 de março. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. O coronavírus não é novo. É um vírus responsável por 5 a 10% das infecções pulmonares em adultos. Nós temos uma avaliação genética de um grupo de vírus conhecidos. Então nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O Estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos.